Já lavei o cabelo, já acordei estressada, já resolvi 50 problemas, já inventei mais uns 50, uma formiga picou minha testa, tá tudo bem. Contar as sofocas. Perguntas da viagem. Contar da viagem. A viagem foi muito divertida. A parte melhor foi o parque, o parque foi muito, muito, muito divertido, os brinquedos, eu fui em todos os brinquedos radicais. Fui na montanha-russa, muito, a montanha-russa é a melhor que tem, tem outro lá do Star Wars que a pessoa dirige, foi muito bom. Agora, minha amiga, a pessoa fica morta, 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 em um dia não dá pra fazer tudo, tem que ir em outros dias. Foi a parte mais legal. Não teve os fogos também, só teve as projeções nas paredes, que foi lindo. Eu filmei, né, vocês acham que teve. E o último dia do Coachella foi mais legal porque foi o show de Anitta, né, eu não tinha ido primeiro, eu me diverti mais. Dancei, brinquei, conheci Camila Cabelo. Eu sou amiga dela. Tentei ela saber, mas eu sou. Eu acho que ela sabe, né, que ela me conheceu, mas... Eu fiz a amizade sincera com ela. Fiquei andando com ela de mão, assim, cruzada, assim, sabe? Quando as amigas andam, assim, de mão cruzada, é pra não se perder, fui eu. Muito chique. Fiquei bêba-cega, mais ou menos. O ruim de festa gringa, olha aí, eu tenho muita experiência em festa gringa, é que não tem muita bebida. Não é em todos os lugares que você pode beber. Então, uma pessoa não consegue ficar bêbido seco, como a gente fica aqui dez vezes numa noite só. Lá, não pode beber em todos os lugares. Aí tem que andar pra pegar a bebida, achei suor. A única coisa que eu não gostei. O que mais? O que mais?